Vai ali. Ih, rapaz, tá bugado. Olha a mira no carinha. Não é arma não, pra ficar mirando, cara. Cai em cima da montanha. Se alguém quiser ir pra lá. Faltar o filtro, eu passei direto. Tem um cara caindo aqui, ó. Acabou de ensinar a sentença de morte. Eu vou pegar logo essa arma pra garantir. Eu vou tocar o terror pra cima dele. Coitadinho, tá dentro da casa. Se borrando de medo todinho. Acho que eu não vou pegar aquele escudo. Toma esse escudo. Vai esperar ele vir. Não vai vir, amiguinho. Vai esperar ser morto aí dentro. Tá aí, resolveu sair? Resolveu sair, foi? Resolveu sair do buraco? Resolveu sair do buraco, rapaz. Estamos na área safe. Vou pro lado da praia. Se eu vejo algum inimigo por aqui. Não vejo ninguém. Pra cá. Passar por trás do Fatal Field, eu chego na praia primeiro. Mais rápido. Quero não ter que brigar com alguém até lá. Peraí. Vou arrumar essa arma. Por aqui de boa. Você que caiu gente... Aí, o cara ali, ó. Não me viu? Vai tomar tiro. Vai tomar tiro. Secundária. Arma secundária. Arma secundária. Escapar. Vamos correr o risco de morte, hein? Andar. Tem... Suco. E aí, cara? E aí, cara? Será fechar? Não! Quer saber? 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 A na frente tem outra base. Tá tretando os cara. Cara, eu derrubei 5 assim, brincando, zoando. Você é doido. Se eu for aqui, eu vou morrer. Aqui em Fota Feet não tem ninguém. Aqui em Fota Feet não tem ninguém. Aqui em Fota Feet não tem ninguém. Tô matador demais, você é louco. Estou até acompanhando esses caras Preciso daquele lança-granada Ou bazuca Estou matador demais, moço Você é doido Estou na hora safe Estou na hora safe Preciso construir Eu não estou a fim de morrer para ninguém Construir ali em cima daquela montanhazinha Estou a fim de morrer Estou a fim de morrer Nossa cara O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O moleque chato! O moleque chato, cara! O moleque chato tem cinco ainda. O moleque chato, cara! 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 Tá atrás das árvores aqui, ó! Espero que não tenha mais ninguém aqui, né? O moleque chato, cara! O moleque chato, cara! Não consegui finalizar o cara! O moleque chato, cara! Tá abaixo, mas dá pra aguentar! O moleque chato, cara! 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 O que ferrou? O moleque chato! Não tem jeito! Não tem jeito não, galera! Só tinha eu e ele, cara! Mas ele que construiu Eu tinha dado a volta, nem percebi Então cara, o vídeo de hoje foi esse Se gostou deixa aquele like, se não for inscrito não esquece de se inscrever no nosso canal Até o próximo vídeo Um abraço a todos e valeu E falou galera, se não deu mais A gente jogou muito cara, jogou muito Valeu, então vou ficando por aqui Um abraço a todos e valeu e falou galera, até mais